Eita, mulher Eita, mulher Eita, mulher Eita, mulher Eita, mulher Eita, mulher Eita Ai, que empacado de adoneção Vou moler, não mais serão Que tem fé, adoneção Vou moler, não mais serão Vou moler, não mais serão Que tem fé, adoneção Que tem fé, adoneção Falo, mina, juro, tão Falo, mina, juro, tão Que empacado de adoneção Que empacado de adoneção Ai, que empacado de adoneção Tá, tá, tcha, moi, ti slui Tá, tá, tcha, moi, ti slui Mãe, vê-me, weatheritations Mãe, vê-me, weather Mãe, vê-me, weather Música 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 Música